Olá guerreiros, olá guerreiras, vou cantar mais um sucesso para vocês uma música muito boa, chama Ser ou Não Ser é uma composição minha e do meu amigo Lucimar que hoje mora em Palmas, esse grande compositor Ser ou Não Ser, ouça aí Ela veio me dizer que tenho outro cara e tenho que aceitar e deita comigo no escuro pra não ver meu rosto na hora de amar finge que está gostando só pra eu pensar que ainda me ama mas no fundo está lembrando dele pensando que ele está em nossa cama Ser ou Não Ser, todo esse dilema envenena meu eu se for pra sair de cena agora valeu não quero um amor dividido o que fazer se eu amo essa mulher que um dia disse me amar o que você faria agora em meu lugar aceitar um grande amor tão bandido um amor dividido Ser ou Não Ser todo esse dilema envenena meu eu se for pra sair de cena agora valeu não quero um amor dividido o que fazer se eu amo essa mulher que um dia disse me amar o que você faria agora em meu lugar aceitar um grande amor tão bandido um amor dividido ela veio me dizer que tenho outro cara e tenho que aceitar que deitar que deita comigo no escuro pra não ver meu rosto na hora de amar finge que está gostando só pra eu pensar que ainda me ama mas no fundo está lembrando dele pensando que ele está em nossa cama ser ou não ser ser ou não ser todo esse dilema envenena meu eu se for pra sair de cena agora valeu não quero um amor dividido o que fazer se eu amo essa mulher que um dia disse me amar o que você faria agora em meu lugar aceitar um grande amor tão bandido um amor dividido ser ou não ser